O Superior Tribunal Militar STM recusou nesta terça-feira, 10 de janeiro, um pedido de habeas corpus coletivo feito pelo advogado Carlos Alexandre para bolsonaristas detidos no ginásio da Academia da Polícia Federal em Brasília. Os suspeitos foram presos após atos considerados de terrorismo na capital federal. O presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Pérecles Aurélio Lima de Queiroz, negou conceder salvo conduto para liberar bolsonaristas presos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Aproximadamente 1.500 pessoas foram detidas na capital da República após a invasão ao STF, ao Congresso e ao Palácio do Planalto. O STM ainda ressaltou que não compete a esta Justiça Militar da União processar e julgar habeas corpus preventivo de caráter coletivo. O STM é subordinado à corte e, portanto, não possui a liberdade de questionar as decisões tomadas por autoridades dela.